Olá, professor Rafael União Brasil, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma atividade hoje. Hoje iremos fazer um exercício que envolve a natureza. Acredito que vocês já devem ter visto em filme, na televisão, ou até mesmo em algum brinquedo, temos as paredes de escaladas verticais. O pessoal faz exercício. Nós vamos adaptar para a nossa casa, iremos fazer a parede de escalada horizontal. Vou explicar para vocês como que funciona, tá bom? Dando início a nossa atividade falando sobre a palavra respeito e educação, respeito com os pais mais velhos e responsáveis, educação para todos. Uma criança educada é uma criança que tem tudo de bom para você. Você vai conseguir coisas boas, acredito que todos vão te respeitar e isso é maravilhoso. Educação transforma o mundo, tá bom? A nossa atividade, a nossa escalada horizontal, nós vamos trabalhar força, coordenação, você tem que prestar atenção, você tem que ter agilidade. Regras da atividade. Você sempre tem que estar com três membros no chão. O que são três membros? As duas pernas e um braço. Duas pernas e um braço. Duas pernas e um braço. Dois braços e uma perna. Você não pode pôr o joelho no chão. E qual material nós vamos usar? O professor fez aqui a nossa parede de escalada cheio de chinelo. Peguei o chinelo de todo mundo. Palminha dos meus tênis. Professor, não tenho chinelo. Você pode pegar uma fitinha crepe e pôr no chão, aleatoriamente. Fazer um risquinho com giz, pôr um saquinho. O papel, se você pisar, você pode escorregar. Então, é complicado. Mas você pode adaptar na sua casa, sem problema nenhum. Nossa parede já está montada. Vou chamar a Lisa, a Anny e o Felipe. Já volto com vocês. Já. Pessoal, estamos aqui agora. Nós vamos realizar a atividade. Estou com meus três maravilhosos ajudantes que sempre fazem aulas maravilhosas comigo. Eles vão demonstrar para vocês, tá bom? O que nós vamos fazer? A parede de escalada horizontal. Princesa, vamos lá? Um, dois, três e... Valendo! Ótimo! Ela não está pondo o joelho no chão. Então, você vai ter que fazer trabalho de força. Você vai ter que fazer a colinação. E você tem que prestar atenção aonde que você está indo. Para que você não fique perdido. Então, olha lá. Ela conseguiu visualizar o que ela está fazendo. Ela vai colocando uma perna, um braço. Uma perna, um braço. E ela conseguindo... Opa! Quase, quase! Força! Isso! Maravilha! Chegou ao outro lado. Felipe, vamos lá? Uma perna e um braço. Põe a mãozinha lá no chão. Um, dois, três e... Isso! Estica! Estica! Isso! Ótimo! Vamos lá, princesa? Vamos lá, Felipe. Agachadinho. Um, dois, três e... Agacha! 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 Lá na frente. Vamos lá. Ótimo! Pezinha a mão. Pezinha a mão. Maravilha! Maravilha! Ótimo! Última! Vamos lá, princesa? Isso! Pessoal, eles estão realizando aqui, e você vê que muitas das vezes escapa, o chinelo vai pra frente, a palmilha vai pra frente, não tem problema, você vai realizar na sua casa, você arruma a parede conforme é melhor pra você. Se você colocar uma fita crepe no chão, se você pôr uma fita isolante, se você fizer um risco com giz, ela não vai escapar. Então, sempre vai ser um movimento fixo. Aqui ficou muito mais difícil, porque aqueles pisavam e escorregavam. Então, isso daqui torna a atividade mais prazerosa, mais difícil, com uma intensidade de exercício maior. Você pisou, escorregou, você tem que parar, prestar atenção, pra conseguir o próximo. Então, você fazendo essa atividade, você vai ter todo o trabalho de esforço físico, todo o trabalho de atividade, e também uma recriação. Se você for fazer com alguém, faça disputa, quem consegue atravessar a área de primeiro. Mas lembrando sempre das regras, você não pode sair de qualquer jeito, tem que fazer seguindo as regras. Professor, conseguimos fazer correndo, deu certo. Faça um vídeo, mande pro professor, eu quero ver vocês realizando a atividade. O trabalho é feito e é muito importante que vocês me dêem o retorno. Assistam, curtam, compartilhem, mandem o retorno pra nós, tá bom? Assistam o vídeo dos professores, aulas maravilhosas, tenho certeza de que vocês vão gostar. Cuidem-se, lavem as mãos, protejam-se. Aguardo vocês na próxima aula, um super abraço.